Quem lembra aí se manifesta, comenta e curte Quem de vocês já usou o famoso que chute? Era vendido em mercado, na loja e nas feiras O tênis parecia mesmo, na verdade, uma chuteira Durava uma eternidade, solado, borracha grossa Nós usava pra sair, pra jogar bola e pra ir pra escola Com o cadarço na canela, dava várias voltas E o calcanhar, arrancava o couro toda hora Quem tinha o pé torto, que chute, consertava O tênis era tão duro, qualquer coisa endireitava No pé da molecada, é o que se via na época Ganhar um que chute de presente, nós fazia era festa O tênis era simples, mas forte pra caramba E além do que chute, também tinha o bamba Nós implorava em casa, por favor mãe vai compra Aquele tênis de borracha, tecido de lona Outro tênis cabuloso, no meu tempo surgiu Quem aí que lembra do M2000? É só o boy que comprava, era caro pra peste O valor daquele tênis era quase uma mobilé Tinha o 775, o Lecheval, o Montreal O Redley fez sucesso no pé da geral Rainha Topper, Rebook, era os tênis de rico Eu só via no pé dos outros, o bicho era bonito E é claro que não dá pra esquecer Eu já tive um, tenho certeza que também você O famoso Conga, calçou muitos pés Além de trazer conforto, também trazia chulé Com a música da Gretchen fez comercial Pula com o Galaconga, sucesso mundial Ei, deixa aí seu comentário, compartilha aí E antes de pular pra outro vídeo, tu não esquece de seguir